Olá galera, olha aqui Dona Benedita se alimentando, o cafezinho da noite ó, é a papinha de aveia, óleo de coco orgânico e canela em pó, ativamente, ela tá bem melhor, não é Dona Benedita? Até no cafezinho dela eu coloco uma colher de chá do óleo de coco orgânico no cafezinho dela, para ela tomar, eu tô vendo ela bastante melhor, ela já conversa, então pessoal, se você tem uma pessoa que tem mal de Alzheimer, dá uma alimentação à base de aveia, óleo de coco, canela, você dá no café da manhã e dá à noite, e vai observando, Dona Benedita já tá com uns quatro meses que eu tô dando a ela esse alimento, e ela gosta bastante, eu tô vendo ela, notando ela bastante ativa, eu já faço pergunta ela, ela já responde direitinho, e tô achando ela bastante melhor, muito melhor, no leitinho dela, eu coloco o leite que contém, deixa eu ver, contém cálcio, ferro, magnésio, complexo B, vitamina A, C e D, eu dou aquele molico para ela, que é zero gordura, não é Bilzinha? Eita, que delícia, ela não deixa nada, olha aqui a Bil, como está bonita, olha aqui, vai Bilzinha, eita, café gostoso, é mais Bilzinha? Não? Quando ela não quer, eu dou mais, né? Paro, pronto, chega, A boquinha Dá um golinho de café E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, compartilhe, o vídeozinho da Dona Benedita Isso, um beijo, até o próximo vídeo